A CIDADE NO BRASIL Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é amar, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cais, a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver A CIDADE NO BRASIL Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cais, a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Nos envolveu Vem, nos envolveu Vem, vem, vem Nos envolveu Vem, vem, vem 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 Vou te contar